Mata-mata, hein, equipe! É pra valer! Passamos, moleque! Puta merda, moleque! Perdemos o controle! Tomamos o controle! Pena da puta, velho! Perdemos a vantagem! Passamos à frente! Reforço tático disponível! Inimigos estão destruindo nosso sinalizador de inserção tática! Nosso sinalizador de inserção tática está desativado! Vant acima iniciando operações de vigilância! Seu vante foi destruído! Vant mais! Amém! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, meu irmão. Caramba. Ah, velho. Como é que o cara me acerta lá da casa do cacete, velho. Desembainhando a lâmina. Ah, velho. Eita. Ah, tá explicado. Agora pronto, meu irmão. Pronto. Nosso sinalizador de inserção tática está desativado. Sinalizador de inserção tática usado. Inimigos estão destruindo nosso sinalizador de inserção tática. Inimigos estão destruindo nosso sinalizador. Inimigos estão destruindo nosso sinalizador de inserção. Inimigos estão destruindo nosso sinalizador de inserção. Inimigos estão destruindo nosso sinalizador de inserção tática. Inimigos estão destruindo nosso sinalizador de inserção tática usado. Inimigos estão destruindo nosso sinalizador de inserção tática usado. Inimigos estão destruindo nosso sinalizador de inserção tática usado.